A Praça Gonçalves Dias ficou pequena para tanta alegria e diversão de crianças, jovens e adultos que resolveram se confraternizar no último dia de carnaval. O Bloco 10 Culpas para Beber, em seu primeiro ano, reuniu uma multidão e mostrou que a alegria sempre pode ganhar um ingrediente a mais. Está achando ótimo, maravilhoso! O Bloco teve o apoio do deputado estadual Zé Gentil, do prefeito de Caxias Fábio Gentil e do empresário Raoni Rangel. A ideia é tornar o encerramento do carnaval mais representativo na zona urbana. A cantora Carol Bezerra, a rainha das vaquejadas, cantou os sucessos do momento e levantou o público presente na praça. Foi top, 100% energia total. A gente só até agradece ao nosso prefeito que trouxe grandes artistas para essa cidade. Na terça de carnaval, já com esse número de pessoas incrível, né? Então a gente fica muito feliz. A gente só tem que agradecer. Essa é cada fulião que tornou Caxias o melhor, o maior carnaval da história dessa cidade e, por que não dizer, do Maranhão. A gente só tem que agradecer.